Música Com muita honra e orgulho, os soldados da Brigada Militar cantaram o hino da corporação que chega aos 181 anos de história. Para os mais jovens, fazer parte da Brigada é a realização de um sonho. Me sinto emocionada pelos meus pais, por saber que sempre foi o sonho do meu pai, como militar, ter uma filha militar também. Na noite desta terça-feira, dentro das comemorações dos 181 anos, aconteceu um concerto da banda da Brigada Militar na Casa de Música da OSPA. Música Temos esse braço cultural da Brigada Militar também, que leva e acolhe a comunidade, mostrando que, olha, não é só a repressão, nós também estamos aqui fazendo um carinho para vocês e trazendo vocês para perto de nós. É dessa forma que a gente colabora todos os dias com o nosso trabalho. É, levando música. Música faz bem para a alma, para o coração. O concerto foi executado em dois atos com duração total de duas horas pelos 39 integrantes da banda. Durante o intervalo do concerto, a instituição homenageou autoridades com a comenda da Brigada Militar. O Brigada tem uma trajetória de respeitabilidade, de credibilidade, de trabalho em favor da segurança e da não violência do nosso Estado, mas a Brigada não é só isso. O Brigada tem serviço de defesa civil, antigamente como de bombeiros pertencia à Brigada Militar. Enfim, todo esse trabalho notável faz da Brigada ter o reconhecimento pleno do povo gaúcho. E agora, nesses 181 anos, eu, que não era da área, conheci a Brigada de fora, posso dar o meu testemunho que por dentro a Brigada é ainda melhor, porque é uma instituição altamente profissional, altamente qualificada, altamente preocupada com os resultados em favor da comunidade. É uma honra muito grande ser gaúcho e ser secretário de segurança, tendo uma instituição tão reconhecida e respeitada quanto a Brigada Militar. Até o dia 27 desse mês, serão promovidas diversas atividades alusivas aos 181 anos da Brigada Militar. Legenda Adriana Zanotto